E eu sei que... Nossa, eu não tô ouvindo, mas é que tá... Ah, mas é melhor que a outra, né? Não, mas eu não apago o que eu acho. Não, mas você quer ver se apaga, mas você não apaga. Eu não apaguei aí, ó, acabou. Não, mas eu não apaguei. Não, você não apaga. Essa vez veio... Não, você é brincadeira. Vai colocar de tela aí, ó.